O artista brasileiro que pintava bandeirinhas de festa junina Eu e a Rede Mais fomos para o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, para visitar a exposição Volpi Popular Alfredo Volpi, embora tenha nascido na Itália, viveu a maior parte da sua vida no Brasil Aqui ele fez de tudo, desde marceneiro a encanador Mas a vontade de produzir arte presente nele desde criança, levou ele para o caminho da pintura Com 96 pinturas, a mostra está organizada em 7 núcleos temáticos Santas e Santos, Retratos, Marinhas, Temas Náuticos e Lúdicos, Cenas Urbanas e Rurais, Fachadas e por fim, Bandeirinhas e Mastros Essa última fase é considerada por muitos a de maior maturidade do pintor E sim, são bandeirinhas O artista como ninguém, utilizou os elementos da cultura brasileira, das festividades, das cenas do cotidiano Para trabalhar com geometria e com abstração São bandeirinhas que transformam a visualidade do nosso país em obras que visualmente são simples Mas que são resultado de um estudo bem complexo de cor e equilíbrio das formas E aí, o que você achou da obra desse artista? Me conta nos comentários E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?